Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Eu sou a Alisson. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vlog de hoje a gente vai fazer o quê? Passear. Vamos para a Ribeira, porque a gente tem algumas coisinhas ainda que a gente tem que ver lá e tem que comprar. Quem viu no vlog anterior, a gente mostrou algumas das comprinhas que a gente fez. E hoje a gente vai lá conferir mais algumas coisinhas que ainda faltaram. E a gente vai levar vocês com a gente. E a gente vai mostrar tudinho para vocês. Esperamos que a gente consiga, porque eu pedi autorização. Não nos deram, mas a gente vai ir lá e vai também nos pegar. E é isso, então. A gente vai mostrar para vocês tudinho nesse vlog aqui. Esse lado ainda ficamos em livramento. E lá, do outro lado, passando na praça, a gente já está em Ribeira, né? Seria o Uruguai. É, isso aí. Então aqui é a praça que faz a divisa. Porque lá onde está passando aqueles carros lá, já é Ribeira, lá do outro lado. E aí, na Farandir, que tem os free shops. E aqui, perdidos, tem alguns. Ali tem aquele ômega, que é tipo de... Tem jarra elétrica, tem umas coisas assim, que é jarra elétrica que é mais barata. Tem umas jarras elétricas a partir de 30 reais. Então, né? Aqui tem fora os free shops, tem umas lojinhas que tem umas coisinhas mais baratas. E aí, agora, a gente mostra para vocês, então, os free shops, como é que eles são. Gente, vocês não têm noção do calor que está aqui. Está muito quente. Eu ia botar uma camisa por cima do meu cropped e não rolou. Tipo, aqui está 35 graus. Como diz o meu irmão, com sensação de 40. Aqui é sempre assim, ao extremo. Quando é frio, é muito frio. E quando é calor, é muito calor. Estamos em Ribeira, já. Ali é a praça, que eu falei para vocês. Aqui já é Ribeira. E aqui é a Serendim, onde começam os free shops. Então, tem vários. Tem o Orca Free Shop, o Cineris, que eu falei para vocês. Esse é o Cineris, que agora aqui é um outlet. Está falando aqui, o Cineris, aquele lá na esquina é um outlet. E para lá para baixo tem mais. Ele tem alguns que estão fechados por causa do corona. Mas a gente vai entrar aqui no Cineris agora. E aí vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa para vocês. Aqui no Cineris, que tem essa infinidade de perfumes. Muito, muito perfume. Eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês. Kit, você está experimentando aí? Esse é... Diesel? Não. Quanto que está o Diesel? De 75, a minha vida está o 58. Ah, eu queria aquele lá. Quanto que está o Wavy? Olha lá para mim. Aquele Wavy. Eu experimentei lá, mas lá de uma vez era muito bom. Lá embaixo. Esse aqui também é o Wavy. Ah, esse é o Wavy 2. Esse é? Olha. Um pequenininho. Nossa, bem pequenininho. 24 dólares. É 30, né? 30 ml. Olha, botão. Esses aqui, 50 ml, estão 32. Esse aqui são os mais baratinhos que tem. Porque os outros lá do outro lado são mais caros, né? 24 Vip Rosé. Esse aqui, igual que eu tenho. 50 ml, 77 dólares. O Good Girl que eu tenho. De 50 ml, 85. Tem também a versão, acho que masculina agora. Que é o Bad Boy. Que é esse raio. 50 ml, 72. Então esses daqui são perfumes um pouquinho mais caros. Quem conhece sabe. Por conta da Black Friday tem alguns perfumes com 50% de desconto. E ali tem mais alguma coisa. Ai, desculpa. Com 30, 50. E produtos de maquiagem com 50% da Lancome e da Dior, acho que é. Aquele prado ali, a gente acabou de olhar, ele tá 64 dólares com 5 ml. Esse, 73? 2. 72 com 50. E ali diz que tem 50. Então, fica 30 e alguma coisa. Provavelmente esses outros devem ter mais ou menos a mesma base da preço. Vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Esse é o mesmo que eu comprei, né? Só que é pra pele oleosa. Esse é 19 e pouco. Aqui tem os produtos da Dior Backstage. A palitinha é igual aquela que eu tenho. Eu não sei dizer pra vocês o preço, porque aqui não tem. Tem que pedir pras vendedoras. Nós temos a base. Todos os tons. Essa é a base que eu tenho também. Tem as palitinhas de sombra. E aqui tem os gloss. E não tem o lip oil. Mas lá no outro cenário já vi que tinha o lip oil, que é igual o meu também. E aí tem Dior, mas ali. La Prairie, Clara, Girl Up, Clinique, Samara, Shiseido. Tem várias e várias e várias maquiagens aqui também. E a cotação do dólar está R$5,49, igual do outro dia. Tem os batons que eu tenho também. Tem a linha de skincare, igual a que eu tenho. Esses boosters aqui, os sérums, né? Dão R$95. Aquele, eu acho que dos olhos, igual o meu, R$87, se eu não me engano. Coquidas. A minha folha, como eu falei pra vocês, tem todos esses sabores. O que eu peguei é essa aqui. Asbury, mas tem pera, maçã, limão, manga. Essa outra aqui que eu não sei o que é. Vamilha, pêssego. R$12. Foi o vinho que eu peguei aquele dia. Tem esses dois. Jovem, refrescante e fresco, refrutado. Será que ia ser bom? Jovem e refrescante. Sou jovem. Então eu tô refrescante porque tá muito o quê? R$6,90. E tem um monte, um monte de vinho separado por sessão. Tipo, Portugal, França, Itália. Tem vinho de todo lugar. Não vou saber dizer pra vocês porque eu não sou muito fã de vinho, né? Mas tem vinho pra dedéu aqui, né? Estamos aqui no Barão. Aqui tem Vitoria's Secret por R$9,90. Tem os splashes ali do outro lado e tem os cremes aqui. Tem aqui também a base e colchão. Tá R$17. Tem base aqui, essa é Infallible. Pra mate a R$16. Uma ação de percomendar Black Friday. Olimpia de R$93,65. Tem Carolina Herrera de R$92,82. Tem vários e vários valores masculinos lá embaixo de R$90 por R$58. Aqui também tem Lancome, Diotermo. Tem Saint Laurent. Tem vários e vários perfumes de várias marcas. E tem também os produtos de maquiagem. Aqui temos os produtos aqui da Lancome na promoção. Tem alguns produtinhos aqui com 20% de desconto. Tem CC Cream da Lancome com 20% de desconto. Vamos ver quanto que tá. R$49,20. Vou mostrar antes, mas esse aqui é o Barão. Aqui é a onde a gente saiu. Vou mostrar pra vocês aonde que entra. Agora a gente se achou. A gente entra sempre aqui pela perfumaria. E aí depois vai pra parte das bebidas. E aqui é o verão. Ali naquela lá é a Sarandí. Na segunda quadra a gente dobra à direita. Dentro do céu. Foi feio. Feio. A nossa ida ali. Tá muito quente. Eu mostrei alguma coisinha pra vocês. E no cinerinho da moça ficava sempre em cima de mim. Eu pedi a utilização. Mas eles não responderam o meu e-mail mais. Então, né. Aí eu vou pra Noeminha. Eu tentei. A gente pegou o que tinha que pegar. E veio porque a gente teve ela pra chácara do meu irmão. Daí eu mostro lá pra vocês. Ai, porque tá muito quente. A gente vai tomar um banho de piscina. E é isso. Agora que a gente tá passando na praça. Lá atrás é a praça de livramento. Que daí separa o desenvolvimento de Ribeira. Aqui é Ribeira. E lá é levamento. Agora você tá me confundindo, viu? Mas é isso. Vamos ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa pra vocês. Porque a gente ainda vai ter que amanhã em Ribeira ir embora. E tá muito quente pra andar nesse sol com essa máscara. Mas a gente anda porque é obrigatório, né, pessoal? É, a gente não faz como as pessoas... Que ficam andando com a dita aí fora. A gente passa calor. Nossa, é obrigado. É obrigado. Né? E é isso. Até mais. Pobre que já tá passando perfume novo pra ir pra piscina. Esse perfume não tá, né? Vê se é como é que é a duração dele. Mostra pra eles o perfume que tu comprou. Esse Dolce aqui. Lead Blue. Né? Tem o feminino e esse aqui o masculino. Tava com desconto. Acho que era 61. Tem uns 61 dólares com 30. Saiu 43 dólares, né? 42, 43 dólares. Achamos lá no cenário pro Alisson que ele tava sem perfume. O último que ele comprou, mostra lá o Kenzo que tu comprou. Esse Kenzo ele comprou ano passado. E olha como é que tá já. Tá quase gravando. É, tá quase nacionalmente. Desde que eu não lembro, mas acho que foram 60 e poucos também, né? Também. Mas aquele ali, 42. Na promo. E eu tô muito calor, gente. Socorro. Tá na bagunça de trás. Nós estamos no biquíni. E agora a gente vai lá. E aí amanhã a gente vai ver se a gente vai conseguir lá de novo. Porque a gente tem mais umas coisinhas pra comprar. Vamos lá no cenário de amanhã. Belo louco de fome. Não consegue nem mostrar o negócio. A hora que chega, o que é que foi. Mostra lá o teu tivito. A gente tem que comer do tivito. Esse aqui que é tivito. Olha, ele é com a carne. Não dá pra ver direito aqui. Ele é com carne normal. Não é com hambúrguer. E vem bacon e ovo. Eu pedi sem bacon. Mas o Dárcio ali tem bacon. Isso é pancho uruguaiu. Pancho com mussarela. Daí vem a salsicha uruguaia. Com mussarela. Mané, ketchup e a mostarda. Né? Top, né? Olha lá o outro. Botando 2kg de ketchup dentro. E agora a gente vai comer. Alguns dias se passaram. A gente ia embora. Quinta. Acabamos lá no fundo. Mas hoje é quinta. No caso. A gente ia ontem no Cineris. Também caiu uma chuvarada. Um toró. E a gente não conseguiu ir. E por isso a gente decidiu ir domingo. E ir embora. Né? Isso mesmo. E agora estamos indo ali no Cineris. Que hoje parou de chover. Agora a gente está indo ali. Comprar o que faltou. Né? Porque a gente... Aquele dia lá no barão a gente não conseguiu. E aí depois do barão a gente foi lá pra chácara. E a gente também não conseguiu vir aqui nesse outro Cineris. Porque daí aqui a gente consegue vender carro. E é mais fácil de carregar. Porque a gente vai carregar, né? Porque ninguém merece ficar carregando sacola na mão. Ou não, né? Porque daí a gente tem que pagar sacola também. Porque agora... Como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Tu tem que pagar sacola. Aqui no Uruguai. Ah, depende do free shop é um valor. Acho que aqui no Cineris era 12 centavos. Lá no barão acho que era 29 centavos. Não sei. Mas vou mostrar como é que é o Cineris aqui pra vocês. É o Cineris ali dentro. Ó, baita shopping. Tem uma praça alimentação. Que daí tem Burger King. Tem o mercado Tata. Que a gente vai lá porque eu vou comprar pomelo. Vou mostrar pra vocês o que é pomelo, né? Muito bom. Eu não gosto. Muito bom. Eu não gosto. Sim, eu tô lebochando. Ah, tá. Aí é o Cineris, ó. Esse tem o Cineris e aqui só tem o Cineris. É um bata de um shoppingsão. Daí tem tudo e mais um pouco aqui, né? E aí a gente vai ver se a gente consegue mostrar alguma coisa pra vocês. Estamos aqui. Estamos na área de bebidas. E tem pouca bebida aqui, né? E a Game Master, pra quem a conhece. Tem aqui R$14,75 cada. Tem um litrão ali. R$45,00. Um litro e R$700,00. Anderberg também. Tem gente que gosta. Tem aqui. Aperol também. R$16,00. O kit ali compra cerca de R$26,00. Enfim, bebidas prontas, né? Mango colada. Nossa, tem pina colada por R$6,95. Dessa campanário. Tem outro aqui. Por R$8,00 e pouco. Pina colada também. Tem bastante, bastante, verdade? Temos Tankeray por R$10,95. Eu já tinha mostrado pra vocês lá nos stories. Tem tequila aqui. Essa, El Charro. O Alisson tinha, acho que dessa aí. Voltei lá ainda. R$12,50. Com duas botellas de tequila. A gente tá na parte de chocolate. Esse aqui é o amor da vida do Alisson. Até mexi lá nos stories. Que é o milho de óleo. Aí tem vários sabores. Tá R$5,70. R$5,70. Aí tem esse aqui. Tem esse outro. Esse com biscoito. Que a gente experimentou também. Que é bem bom. E tem o de chocolate ao leite. R$6,95 esse aqui. É um bem grandão. Aí tem os de pacotinha. R$6,25. Antes tinha também Kit Kat, porém não. Tem mais. Só tem Milka. Lindity. E Toblerone agora. Aí tem do branco. Também. Vamos lá dar bebida. Cerveja, né? Tem a parte de vinho. Mas não é muito fodevinho. Então a gente vai gostar só cerveja mesmo. Tem Corona. R$0,79. Estela de R$1,15 por R$0,69. Tem a Bud, que é a que a gente toma sempre lá nos Estados Unidos. Essa de alumínio. Tá R$1,80. Porém a gente comprou essa aqui de garrafa mesmo normal. R$0,79 que tá mais barato. Né? R$0,69 a Bud. Aí tem vários e vários outros sabores que a gente não conhece. Tem essa Long Bird por R$1,75. A Bex a gente já tomou também por R$1,20. Eles têm as geladas aqui. E tem a que a gente experimentou no vlog anterior que eu mostrei pra vocês. Que é essa Bonvive. Ela é cerveja mesmo. Zero açúcar. E sem glúten. Com sabor de grapefruit. Ela é transparente, mas é cerveja. R$1,20. Pra quem gosta de tônica, até pode ser que goste dessa. E essa aqui, gente, a gente já experimentou também, né? R$1,49. Cada uma. Arters. Lá tem a parte de infantil. Aqui tem Zara. Tem coach. Tem do Dalina. Tem um monte de marca. Porém, às vezes não compensa muito, né? A maioria das vezes. É, a maioria das vezes. Aqui também tem fila. Tem tênis lá. Só que é meio carinho, assim. Tipo, tem os tênis da Ultra Boost, que estavam na promoção até, por R$100. E R$100, se tu for converter, dá quase menos pra se comprar no Brasil. Às vezes a promoção... Tem uns na promoção, né? Vale a pena mais pegar no Brasil, porque paga parcelado. Ah, então, aqui já foi um dia mais barato, né? Porque antes a gente não tinha tanto acesso a essas coisas, né? Quando, desde que tem aqui. Tipo, John John, Levis. A gente, como a gente morava aqui, a gente não tinha acesso a Tome, nem nada, né? Aí a gente comprava aqui. Mas agora, né? O Arters vai mostrar pra vocês o preço da Diesel. Mostra aí. R$20? R$20. Ah, isso aí vai até estar barato. R$20. E não é uma qualidade muito boa, parece. Não? E não é esse aqui. R$20 também. Parece que eles baixaram os preços, né? Mas não é a maior qualidade do preço. Ó, jeans diesel por R$69. Não faço ideia quanto que cego a Diesel no Brasil, então eu não posso falar pra vocês. Umas calças da Levis, ó. O bom da Levis é que daí eles têm o tamanho da perna e o tamanho da cintura, né? Tem perna mais longa, quer dizer, R$58. Eu acho que tá meio caro pelo preço que há no Brasil. Mas aí tem toda uma variedade de coisas. Tem malas aqui, três malas por R$135. Tem malas da Sunsonite também. Focores aqui com 70% de desconto. Ó. R$623 com 70% de desconto. Essa aqui, R$420 com 70. E essa aqui não tem preço. Pra vocês, ó. Can Can, R$79,50. Acho que tá o mesmo preço lá dos Estados Unidos. Essas não têm desconto. Aí tem essa outra, R$73. Essas aqui vendem na Urban, são bem famosas. E é mais ou menos esse preço aí. R$73,79,50. Aqui tem também Lacoste. Calvin Klein. E aquela marca ali que eu não sei qual que é. Tem Tommy também. Ó, Lacoste com 30%. Vamos ver. Quanto que tá esse aqui? R$99,30. Tem algumas pecinhas aí com 30% de desconto. Mostra a ver o meu daí. Quanto que tá. Peço em preço. Essa, ó. Por exemplo, tá R$99. Essa aqui é de banho. Essa aqui tá mais cara. Arrumei. Pelhão aqui pra mostrar o look pra vocês. Eu não sou obrigada. Olha só. Eu estou de vestidinho. De papete verde. E os acessórios azuis. E a bolsinha preta vestida é da Renner. A papete é da cor-de-rosa que eu mostrei no vlog anterior pra vocês. A bolsa honra. E os acessórios. Eu mostrei no vídeo dos acessórios também. Pra vocês. Ai, ai. Top as promos. Lá tem Half Lauren. Lá na frente lá. E não sei o que mais que tem lá. Também a Tommy, eu acho. E aqui a parte de eletrônico. Que são também R$459. De R$58. Tem essa aqui de R$65. Eu custei R$625. É Smart 4K. Bem grandona. Temos aqui sacadores. Gama com 30% de desconto. R$44. Tem chapinha. Da Conair. Nossa, o problema é que é R$110, né. Então pra nós não dá R$15. Uma chapinha. Esse aqui é basicamente o mesmo preço lá. Lá geralmente é R$15, R$19. Uma chapinha. Mais R$16. Ó, tem o Miracurl. Aquele aparelhinho de fazer Viviliz. Tem aqui. R$64. Da gama com 30% de desconto. Mas eu não consegui gravar mais nada. Porque as moças ficam em cima da gente. Tipo, elas não falam nada. Mas aí eu fico incomodada de gravar. Né, com elas em cima da gente. Aí a gente foi ali no Tata. Porque eu queria comprar. É um supermercado. É um supermercado. Eu tinha falado aquela hora. Eu mostrei aqui. Tata é um supermercado que tem aqui. Né, no Uruguai. E deitei aqui. Ali. Junto com a praça de alimentação. Nosso neriz. Isso. A gente foi ali comprar. Um pomelo. Porque eu falei. Eu queria tomar um pomelo. Eu não posso vir aqui sem tomar pomelo. Eu vou R$50. Era de mentira. Era só que faltava. Mostra ali. Esse é o pomelo. Não é o pomelo que eu gosto. Eu gosto do Pasta delastoros. Mas pegamos. Acho que é do Tata mesmo. Do... Coisa. Agora eu continuo falando com vocês. Foi caro o pomelo. E me fez andar abraçada com o pomelo aqui. Ai, socorro. Tá. Continuando. A história. A gente foi ali no Tata. Certo? Que é o restaure. É o restaure. Mercado que eu vim pra vocês. Só que porém. O peso... Ai, quando o dólar está muito caro. O peso também fica caro. Porque... Uuuuh. O dólar. Assim, ó. O dólar tu multiplica, né? Certo? O peso tu divide. Então, no caso. Esse pomelo está a R$75. Dividido por R$7,50. Que é o valor atual do peso. Da cotação. E aí? É muito caro, gente. Isso aqui. Essa é a coisinha. Então, com R$10,00 um pomelo. Não dá R$10,00. Claro que dá R$10,00. R$75,00. 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 Dividido por R$7,50. É verdade. R$10,00. É mais caro do que comprar uma coca lá nos quiosques que tem lá no banheiro. Ai, como dá para de encher o saco. Ai, quantos litros tem isso aqui? Tem 2 litros isso aqui. R$10,00 um pomelo. Foi caro, foi caro, né? Mas eu já paguei R$10,00. Então, tipo, uma pequenininha lá na City. Me reclama. Aí, o pomelo e mais essas três coisas aqui. Uma barra de chocolate, mil calorias. Certo? Mais um... Aqui é uma escova de dente. E mais um desodorante. Deu quase R$50,00. Só o desodorante do Alice deu R$20,00, tá? Porque o maniáticozinho, ele não podia comprar aqueles que é branquinho igual o meu. Ele gosta do em gel. Que daí ele é transparente, sabe? E daí ele estava incomodando. Que não achava. E a gente achou ele no tato. Só que R$20,00. Gente do céu, é uma conta. Assim não dá, né? Nossa, eu lembro quando o peso era R$10,00. Aí, tipo, digamos, esse aqui era R$75,00? Era R$7,50. Mesmo assim, tá caro, né? Mesmo assim, tá caro. Ai, gente, mas é o... É a... como é que fala? Infração. Infração. Isso aí. Infração. É, precisa entender. Então é isso. Essas foram as nossas compras. Ah, e depois eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no Cineris, que é um peredinho da minha madrinha. E aí a gente foi ali, foi ali comprar o melhor vendedor do Chanel. Depois eu mostro pra vocês com mais detalhes. Hello. Ontem eu não fui insistir de mostrar pra vocês. Porque a gente teve que ir lá buscar o nosso floral, que ele estava na... A gente tinha mandado fazer, porque tinha acabado. Um outro vlog eu entro e eu falo mais sobre esse assunto. Né, por que que a gente tá tomando floral e explico um pouco mais. Mas, porque esse vlog já está muito longo, só vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Foi o eliminador da Chanel. Top. Eu tava querendo muito. E daí eu tava pensando se ia comprar, se não ia comprar. E aí eu resolvi comprar. Porque a gente não sabia se ia comprar mais alguma coisa ou não. E aí no final a gente só comprou esse aqui mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, Balm Essential, na cor transparente da Chanel. Foi R$47. Eu tinha ido lá olhar. Mas aí eu resolvi pegar esse aqui mesmo. Eu vou mostrar aqui na mão pra vocês como é que ele é. Ó, ele é assim, um bastão. Muito lindo. Ele tem um efeito molhado, sabe? Ele é assim. Ele tem uns brilhinhos. Eu vou passar aqui na minha mão pra ver se vocês conseguem enxergar. Passei aqui, ó. Acho que tá bem pra ver, né? Que ele tá... Ele tá esse efeito molhado aí. E deixa uns brilhinhos. O dia que eu usar eu mostro pra vocês como é que ele fica. Não nem testei ainda. Tô passando aqui na mão pela primeira vez, né? E olha só que lindo que ele fica. Tô louca pra usar. Maravilhoso. E foi esta a comprinha. Enfim, eu só comprei... Ontem a gente só comprou isso aqui e lá no Tata, né? Que a gente gastou R$50. Com o desodorante do Aris que tá ali atrás. Com o pomelo, que já foi. Porque a gente tomou o pomelo com bacardi. Muito bom. Experimentem. Na verdade, pomelo só tem aqui, né? Não sei se tem aqui no Brasil. Mas a gente tomou pomelo com bacardi. Que daí fica melhor do que com schweppes. Com bacardi Big Apple. Porque a schweppes é muito doce. E eu estou apaixonada pelo meu produtinho. Quero usar muito aqui, né? Pra dar um glow a mais na pele. E quando eu usar eu mostro pra vocês. E é isso. E é isso. Esse foi o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente mostrou o máximo que a gente conseguiu. A gente pediu a utilização de tineris. Eles não responderam. A utilização não veio. E aí a gente resolveu gravar igual. Do jeito que deu. Pode ser que o áudio não esteja muito bom. Porque a gente ainda estava de máscara, né? Então eu tentava não falar muito alto pra ver o que eu estava gravando. Mas, tipo, elas viam. Mas deixavam. Só que tinha umas que ficavam meio que me encarando. Olha o que o cara fez. É, daí eu me sentia meio estrangida. E eu resolvi não gravar. Ou parava no meio do caminho, assim, sabe? Mas... A gente tentou, né? Mostrar o máximo que deu pra vocês. Lá no tineris e nos outros free shops tem muita coisa. Muita coisa. Tem bebida. Tem eletrônico. Tudo que vocês imaginarem tem lá. Tem coisas que compensam. Tem coisas que não compensam. Por causa do dólar, né? Antigamente a gente comprava muita coisa. O perfume ali era... Quando era dois. Ainda valia muito a pena. A bebida ainda vale bastante a pena, né? Sim. Perfumes, quando estão com desconto. Tipo esse do Alisson, o Dolce & Gabbana. Não sei. Quer dizer, quanto que é aqui no Brasil. Mas lá foi 42 dólares. Como a gente pagou em dólar, né? Aí não tem a conversão. Ai, deixa eu botar o celular aqui que tá me... Me pesando no meu prato. E é isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado do nosso vlog. A gente tava comendo, ó. É... Croissant. Croissant de goiabada esse aqui e esse aqui de presenqueiro. Deixa eu pegar lá. A melhor coisa que tem no mundo é croissant. Muito, muito bom. E só aqui, né? Porque lá em Balneário não existe. E milhoja, né? Nós pegamos aqui pra vocês. Isso aqui é milhoja. Ó. E folha, né? Com gosto de leite. E em cima tem um meringuinho. Muito top também. Que a gente ama. A gente passou comendo isso aqui, né? E é isso, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vlog. Ainda. Imagino que terá mais algum vlog aqui em embaramento ainda, né? Que a gente vai embora só domingo. O que mais a gente for fazer aqui. A gente grava pra mostrar pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal porque ainda não é inscrito. Curtir o vídeo. Compartilhar com os amigos e com as amigas. E... Nas redes sociais. Isso. Fazer no Instagram, né? Vamos seguir no Instagram. E ativar as notificações. Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!